Bom, eu tinha marcado de ir pra praia, uma praia no litoral de São Paulo junto com a amiga minha, e nós fomos. Quando a gente tava lá, sério, tinha um homem maravilhoso, eu encontrei com o amor da minha vida. A gente fixou um olhar um no outro, foi a coisa mais louca. A minha amiga até disse que nunca tinha visto algo assim na frente dela, sabe? Parece que um raio caiu ali entre a gente, foi uma coisa muito louca. Só que ele não tinha vindo falar comigo, e nem eu também não fui lá falar com ele, até porque eu tava com um rolo na minha cidade. Não era namoro, sabe? Mas a gente tava junto sim. Então, de certa forma, eu não queria trair esse meu rolo, sabe? Eu achava errado fazer isso, então eu ficava bem na minha. E por mais que meu coração estivesse ardendo loucamente de vontade de falar com ele, porque foi algo de outro mundo assim, sabe? Eu me mantive na minha. Eu decidi tomar um banho de mar. Eu tava linda e maravilhosa quando eu olho pro lado, quem tá do meu lado? O boy. Nossa, meu Deus, que Deus grego, moreno, do olho claro, louro. Pai, eu tremi as minhas pernas todinha, eu fiquei tão... Sem palavras que eu fugi, eu saí do mar sem olhar pra trás, eu tava com vergonha, sabe? Enfim, fui tomar uma ducha e eu tô tomando uma ducha quando, de repente, eu sinto uma cutucada assim no meu ombro, sabe? Quando eu olho, era ele. Fui surpreendida. Ele não era daqui do Brasil, ele tava de férias, era dos Estados Unidos, então ele tava falando tudo enrolado. E como eu sempre fiz aula de inglês e sabia falar o básico, eu comecei a conversar com ele, né? E, tasme, gente, eu descobri que ele ia fazer os mesmos passeios que eu, que ele tava hospedado no mesmo hotel que eu e, detalhe, no mesmo andar que eu. Era muita coincidência, sabe? E a gente começou a conversar e combinamos de pela noite, nós saímos pra tomar uns drinks. Ele com os amigos dele e eu com a minha amiga. E assim foi, nós fomos pro quarto e tal, e eu comecei a conversar com a minha amiga, que tipo, eu tava um pouco assim, sem saber, sabe? Porque, cara, eu tava loucamente com vontade de agarrar e dar um beijo nele, sabe? Um abraço apertado, mas eu tinha o meu rolo na minha cidade, sabe? Então, sei lá, eu não sabia muito como agir. E a gente foi pra balada. E a gente trocou olhares a noite inteira, sabe? A gente trocou olhares, brincou, dançou. Foi uma noite maravilhosa. Maravilhosa. Mas eu não fiquei com ele. E quando a gente chegou no quarto e tal, eu comecei a conversar com a minha amiga. Como eu tava um pouco chapada, sabe? Eu comecei a chorar. Comecei a falar, eu não sei o que eu faço, eu tô dividida, ele vai embora. Ai, meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Eu tava desse jeito. E minha amiga tava, ai, calma, relaxa, não fica assim, sabe? Se eu fosse você, aproveitava, tal. Enfim, fomos dormir. E no outro dia, eu fui acordada com alguém tocando na porta. Quando eu olhei pro lado, minha amiga não tava. Eu olhei no celular, ela me disse que tinha ido ao mercado. E quando eu abri a porta, era ele me convidando pra ir dar uma volta na praia. E eu, ah, beleza, né? Como ela tinha saído, eu fui com ele. Porque nós chegamos, a praia tava bem vazia. O mar tava azulzinho, um azul claro, sabe? Um céu. Uma natureza, uma paisagem pincelada por Deus. E naquele momento, ele confessou pra mim que tava apaixonado por mim. E aí, naquele momento, eu virei pra ele e falei que também tava apaixonado por ele. Mas que eu tinha uma pessoa na minha cidade. E que eu tava um pouco dividida. Porque eu não queria fazer nada de errado. E aí, ele me confessou que também tinha uma namorada nos Estados Unidos. Mas que o que eu transmitia pra ele e o que a gente tava era muito forte. E eu não sei o que que me deu. Que naquele momento, eu agarrei na gola da camisa dele. Eu dei um beijo nele, assim, sabe? E naquele momento, eu fui correspondida. Ele pegou no meu pescoço. E a gente deu um beijo tão louco, tão quente. Tão cheio de tesão, de amor, de energia positiva. Tão sobrecarregado, que quando a gente parou de beijar, sabe? Eu tava até sem ar. E a gente ficou, tipo, uns dois minutos, um olhando pro outro, assim, ó. Calados. Só olhando um pro outro. Como se a nossa alma tivesse conversando. Como se alguma coisa, além do que tava na nossa frente ali, além do físico, tivesse em conexão. A gente tava conectado com o olhar um do outro. Foi simplesmente maravilhoso. Foi simplesmente incrível, sabe? E aí, a gente passou o dia juntos. Nossa, foi maravilhoso. Mas eu comecei a sofrer. Por quê? Porque eu sabia que no outro dia ele iria embora, né? E esse dia foi o dia que eu tentei aproveitar cada segundo do dia. E aí, foi o outro dia, né? Eu fui acordada novamente sete horas da manhã. Ele bateu na minha porta, mas dessa vez não foi pra caminhar na praia. Foi pra se despedir de mim. E ele, naquele momento, os dois, sabe? Caiu no choro e se abraçava. E foi muito sofrimento. Foi uma coisa muito louca, né? Mas ele disse que viria pro Brasil pra me buscar. E ele foi embora. No outro dia eu fui embora também. Voltei pra casa. Quando eu cheguei lá, foi o maior sofrimento da minha vida. Eu não consegui mais ter rolo com o rapaz que eu contei no começo da história. Eu tava tão apaixonada pelo cara dos Estados Unidos que eu não consegui continuar a ter uma vida normal. Acabei separando. Só que o tempo foi passando. Ele não voltou pro Brasil. A gente continuou conversando. A gente continuou muito próximo do outro. E ele seguiu a vida dele e eu segui a minha vida. A gente continua tendo contato. Hoje tem seis anos que isso aconteceu. E eu sou casada. E tenho uma filha de um ano. E eu não posso reclamar do meu marido. Meu marido é um excelente pai. E ele me trata como uma rainha. E o boy lá dos Estados Unidos, ele me falou que ele tá passando por uma crise no casamento dele. Porque ele não consegue amar a mulher dele como ele me ama, sabe? E eu fico muito triste por isso. Porque eu sei que eu não posso deixar a minha vida, sabe? E que ele também tem que deixar a vida dele. E eu aprendi e vivo, sabe? Arrisca a frase. Existe o amor da nossa vida e o amor para a nossa vida. Ele sempre vai ser o amor da minha vida. Mas não para a minha vida. Ele é o amor da minha vida. Mas o meu marido é o amor para a minha vida. E eu fico assim, sabe? Sempre acreditando que eu poderia ter sido muito feliz com ele. Mas muito grata por ter vivido toda essa experiência. E por ter o marido que eu tenho. E por ter a vida que eu tenho. E você? Também tem dois amores? Oi, ai, my cats. Tudo bem com vocês? Ai, eu adorei essa história, gente. Tão linda. Tão cheia de amor, de energia. De beijos quentes, amassos, olhares. Eu me sinto até bem de contar uma história assim. É muito legal. E eu gostei bastante dessa frase. Porque é uma frase que fala muito sobre a gente. A gente tem que entender isso. Existe o amor da nossa vida. Que a gente sempre vai amar. Mas que às vezes não é para a nossa vida. Por quê? Porque essa pessoa não se encaixa em tudo que de fato poderia se encaixar. Ela tem falhas, né? E aí a gente acaba sofrendo se a gente escolhe ficar com essa pessoa. Então, a pergunta é, você tem dois amores? E eu, Paula, eu tenho dois amores? Eu sei que eu tenho um que é maravilhoso. Que é o meu filho. Mas agora amor mesmo, de mulher para homem? Nem sei dizer. Talvez até tenha, né? Vou começar a me analisar e venho aqui contar para vocês. Mas aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se você também já teve esses dois amores. Você já passou por essa situação. Curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal, me conte sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.